Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan E galera, tô trazendo aqui algumas notícias, são rápidas, notícias rápidas Que eu sei que a galera gosta de vídeos rápidos E a primeira é bizarra O brasileiro precisa ser estudado em todos os espectros Desde a população, desde a polícia, desde o judiciário É uma loucura Eu vou ler aqui a matéria pra vocês Eu só vou ler o título da matéria Muito bom Polícia prende quadrilha em operação Juntos e Shallow Now no Rio de Janeiro O nome da operação é uma referência ao trabalho das polícias militar e civil Juntos e Shallow Now Cara, tem que ser estudado brasileiro Como assim, cara? Inventaram uma operação Juntos e Shallow Now E essa operação já surtiu efeito, cara Já prenderam três suspeitos de tráfico de drogas em Paraíba do Sul No estado do Rio Muito maneiro E a operação, a investigação começou há quase dois meses E segundo o G1, um dos presos seria o líder da quadrilha e teria passagem pela polícia Bom, então essa aqui foi rapidinho só pra mostrar pra vocês que realmente o brasileiro precisa ser estudado de todas as formas possíveis Vamos para a próxima notícia Galera, falta exatamente um mês e 12 dias, 13 dias pra E3 E3 já está bombando, já estão sendo espalhadas algumas informações Algumas coisas já estão vazando na mídia E é o seguinte, eu vou dar um spoilerzinho pra vocês o que vai rolar na E3 De leve, o que nós já sabemos, olha Dead Stranding vai ter alguma coisa, vai rolar mais alguma coisa ainda na E3 Pokémon, vai ter Pokémon Sword na E3 também Talvez eles vão mostrar a gameplay, mas já estão falando Halo Infinite também vai rolar na E3 E saiu hoje, acabou de sair na verdade Parece que vai ter um jogo novo dos Simpsons Porque os Simpsons tem um espaço garantido no painel da E3 Seria mais um jogo dos Simpsons? Estão falando aí que pode ser um novo Hit and Run É um jogo maneiro do Hit and Run Eu acho que eu joguei, se não me engano, não joguei pra PC Ele era, acho que eu ia pra PC sim, não estou me lembrando agora Mas ele era mais legal no fliperama Não sei explicar, ele era diferente no fliperama Onde eu joguei, não sei se foi no PC ou se foi no videogame Não estou me lembrando Mas no fliperama ele era mais legal Bom, esse dia é um novo jogo dos Simpsons Está na hora, né? Temos alguns anos sem o jogo dos Simpsons Bom, só esperando, não tem jeito Tem que esperar a E3 Acho que é dia 11, 12, 13, ou 9, 10, 11, uma coisa assim Vamos à próxima notícia, que essa aqui também foi rapidinho A Nintendo não está falando muito? Mas a galera já está sabendo aí, já começou a divulgar algumas imagens A pessoa está falando muito sobre isso A Nintendo está trabalhando num jogo mobile Chamado Mario Kart Tour Cara, maneiro Imagina, se jogar no seu celular Mario Kart Tour Será bem maneiro Ela não está divulgando nada Porque está ainda em estado de desenvolvimento Mas já tem uma galera inscrita para a Beta Teste Alpha Teste, no caso, né? Alpha Teste, Beta Teste E por aí vai Só que alguns usuários, óbvio, né? Já estão pegando print screens da tela E já estão postando para a galera Já fica na curiosidade Vou mostrar aqui do lado algumas imagens para vocês E já tem alguns detalhes, ó Já tem alguns detalhes O tamanho do download por enquanto, né? Porque não acabou Então não tem como saber o tamanho Mas até agora 115 megas Ele é jogado somente no modo retrato Quer dizer, em pé do aparelho, né? Aceleração do Mario é automática Você não acelera nada Tem pistas retrô É jogável com o deslize da tela De um lado para o outro, assim E a quantidade de itens que você pode carregar Vai variar de acordo com o personagem E já tem alguns personagens Tem outros detalhes E tem alguns personagens já disponíveis Que é, ó Vou ler para vocês aqui É uma lista imensa É, gente pra caramba Ainda não tem, gente Personagens demais, né? Mario Kart Tour Ainda não tem mais a de lançamento definida Para o público geral Mas vocês já viram algumas imagens aqui Nesta breve notícia Vamos para a última notícia desse vídeo Netflix vai lançar 3 mini episódios de Black Mirror Pelo YouTube É uma novidade isso daí Bem maneiro Vou ler para vocês aqui a matéria do começo Para a gente poder entender um pouquinho o que vai acontecer Porque Black Mirror já é um negócio complicado Mas vamos ver aqui a matéria que diz A quinta temporada de Black Mirror Estreia pela Netflix no próximo dia 5 de junho E para promover a série na América Latina A plataforma aposta no lançamento de 3 mini episódios especiais Que serão exibidos no YouTube Chamada Little Black Mirror A minissérie contará com alguns dos influenciadores digitais Mais famosos da América Latina Como Rudy Mancuso Juan Zuripa Lele Pons Amor Jibaui Han Stocking Jeffrey Keck Delaney Glaze O DJ Alesso E a atriz Maria Mitchell Sem muitos detalhes sobre o conteúdo das produções Sabe-se que a escolha de youtubers foi pensada Para que eles criem suas próprias tomadas em Black Mirror De acordo com o comunicado da plataforma de streaming Então, mas aqui eu já posso perguntar para vocês Eu sigo o Rudy Mancuso Eu sigo ele no Instagram E ele dirigiu Ele escreveu A produção acho que não foi dele Mas ele ainda editou os vídeos Com aquela galera lá de Los Angeles E a mesma galera Que, quer dizer, o produtor é o mesmo Que está tentando produzir a Anitta Nos Estados Unidos, tá? É a mesma galera ali Isso eu já tenho certeza Então depois Se você quiser ter mais informações Entra no Instagram Do Rudy Mancuso Vou deixar aqui embaixo Ou aqui em cima Em algum lugar Vou deixar aqui na tela E dá uma olhada nessa Cara, vai ser interessante Porque é uma visão De pessoas De internet Sobre a série Black Mirror Ou sobre o conceito Do Black Mirror Mas de uma geração Mais nova E com um olhar Diferente Do que dos diretores convencionais Da Netflix Convencionais Netflix não é muito convencional Mas acho que vai ser Um conceito bem interessante Vamos ver Vai ser lançado No dia 26 de maio Dia 2 de junho E 6 de junho Quer dizer Já saiu o primeiro Nem vi Mas vou ver Vamos procurar ver aqui Vou deixar o link aqui embaixo Na descrição do vídeo Bom Se você gostou desse vídeo Deixa seu like Se inscreva no canal Se não foram algumas notícias Rapidinho aqui pra vocês Assinem as redes sociais Muito importantes Se inscrevam no canal Não esquece de ativar o sininho Falou? Valeu galera Um abraço Até o próximo vídeo Fui! Se inscrevam no canal